Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, vou buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo se for com tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar És meu oxigênio, se não for tua presença Se não for tua presença, minha fé vai naufragar Acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo se for com tua presença Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo se for com tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, o vento está soprando, o vento está soprando, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 Acalma o meu coração